Olá, muito bom dia! Você tem um minuto? Eu tenho uma palavra de Deus pra você. Antes de fazer você vencer, Deus vai fazer você ser forte. Antes de te entregar o que Ele tem, Deus vai te preparar pra receber aquilo que Ele tem, porque senão você desperdice. Antes de ser um médico bem-sucedido, tem que fazer faculdade, tem que fazer residência, tem que ralar, tem que estudar os livros, tem que aprender. Um período de preparação. Foi o que Deus fez com Jacó. Ele ralou. Trabalhou por Lia, depois trabalhou por Raquel, trabalhou para Labão, ele ralou. Mas ele aprendeu que a bênção de Deus fazia toda a diferença na vida dele. Ele foi provado. E o apóstolo nos fala o quê? Tende por um motivo de muita alegria passar por tribulação. Porque no final da tribulação, isso vai gerar em você um peso de glória. Deus não está te maltratando. Deus não está te esquecendo. Deus não está de costas pra você. Deus está te preparando. Porque antes de fazer você vencer, Deus vai te fortalecer. Deus vai te dar poder. Deus vai te dar força pra que você não perca nunca e só vença. Se prepare. É tempo de preparo. Coisas grandes vêm por aí. Valeu.